Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Tinha desde a bobagem Bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem pra falar de amor Cavalo de pau Cavalo de pau Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Tinha desde a bobagem Tinha desde a bobagem Bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Beijinhos e abraços Queria ser Seu bichinho de estimação Suas bovagens, sua emoção Só pra estar com você Queria ser Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua artista preferida Ser a luta de sua vida Só pra estar com você Queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Queria ser Seu bichinho de estimação Suas bovagens, sua emoção Só pra estar com você Queria ser Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a luta de sua vida Só pra estar com você Ai, eu queria estar No caminho onde tu vais Ao teu lado trazendo a paz Eu queria demais Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Vento que traz Das ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Do amor que nasceu E a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Naquele alto mar Só existia o amor Nós dois a se amar Não sei por que acabou Mas lá ficou Nossos passos na areia A onda não apagou Pois foi mais forte o amor Faz-se em mim A saudade incendeia Lá quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Se foi Aonde eu não sei Não sei Mandei-te do céu Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Rá, 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 forró, cavalo de pau Vem o que traz das ondas do mar Saudade que faz de você lembrar O amor que nasceu, a gente viveu Hoje no tempo tudo se perdeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Naquele alto mar só existia o amor Nós dois a se amar, não sei por que acabou Mas lá ficou, nos espaços da areia A roda não apagou, pois foi mais forte o amor Hoje em mim a saudade estendeia Quando a lua cheia, quero contigo estar Não sei se foi, se foi pra onde eu não sei Mandei te buscar, mas não te encontrei Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Iluminou a minha vida e se pôs Pra ir nascer depois Ah, foi uma chuva de verão Que ainda molhou o chão Foram dias e se pôs Foram dias e se foi Foi um vento que soprou Me deu forças e amor Que se perdeu no tempo Onde o tempo não passou Será 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 Que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será Será Que vais lembrar que eu Também te fiz feliz Dos nossos dias Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Foram 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 Cavalos de paz Será 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 Que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será 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 Que vais lembrar de mim Também te fiz feliz Dos nossos dias Que a gente brigava Que às vezes se amava Que às vezes se amava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava Que às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Tudo era lindo pra nós dois Tudo foi promessas e depois Você fez o mundo desabar em mim Você fez o mundo desabar em mim Lembro tudo quando começou Das suas juras de amor Eu não pensei que terminasse assim Você me enganou Você me enganou Você mentiu Tudo que passei Você nem viu Mesmo sem saber Você deixou em mim O vazio no peito A ilusão A saudade de amor No coração E a esperança de ver você Voltar pra mim Volta pra mim Volta pra mim A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Meu amor Tô sofrendo tanto Volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Tudo era lindo pra nós dois Tudo foi promessas e depois Você fez o mundo desabar em mim Lembro tudo quando começou Das suas juras de amor Eu não pensei que terminasse assim Você me enganou Você mentiu Tudo que passei Você nem viu Mesmo sem saber Você deixou em mim O vazio no peito A ilusão A saudade de amor No coração Esperança de ver você Voltar pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Meu amor Tô sofrendo tanto Volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Meu amor Tô sofrendo tanto Volta por favor A minha vida não tem mais prazer A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Eu mesma sei porquê Me explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Forró, cavalo de pau Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer E eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Música O teu xodó é que nem onda de caju Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar O teu xodó é que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma na hora de xodosar O teu xodó, dou abraço em porco espinho Beijinho, beijinho em malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó, tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente que só passa de manhã Mas torna a voltar quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer, olha a lua aparecer Mas torna a voltar quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer, olha a lua aparecer É, 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 é É, 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 é O teu xodó, é que nem onda de caju, desde que abracei tu, nunca mais quis me largar O teu xodó, é que nem fogo na fornalha, sai queimando a minha alma, na hora de xodossar O teu xodó, é que nem fogo na fornalha, sai queimando a minha alma, na hora de xodossar O teu xodó, tem um chamego diferente, é igualzinho a dor de dente, que só passa de manhã Mas torna a voltar, quando o sol tá se escondendo, mas torna a doer, olha a lua aparecendo Mas torna a voltar, quando o sol tá se escondendo, mas torna a doer, olha a lua aparecendo Mas torna a voltar, quando o sol tá se escondendo, mas torna a doer, olha a lua aparecendo Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Cavalo de pau Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado Morena faceira do cabelo cacheado Teu laço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser teu namorado É paixão, sucesso, cavalo de pau A todos os corações apaixonados Sinceramente eu não pensei que um dia isso pudesse acontecer Que eu poderia encontrar alguém como você Pra me tirar do chão, fazer minha cabeça flutuar Foi tão de repente que você na minha vida apareceu Fazendo uma série de mudanças no meu eu Deixou-me inconsciente, tirando a minha mente do lugar E mesmo quando estou longe Eu não me sinto, só fico a pensar em nós E não importa com quem vem aonde esteja Eu vejo teu olhar e ouço tua voz Enquanto a noite cair, eu vou lembrar mais dois Sentir aquela paz quando você chegar Olhar bem nos teus olhos e devagar dizer Porque há muito tempo quero te falar Que eu amo você bem muito mais além Do que um dia eu poderia amar alguém Quero te prometer que vou continuar A cada dia ainda mais te amar Oh, 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 oh E paixão Mesmo quando eu estou longe Eu não me sinto só, fico a pensar em nós E não importa com quem vem aonde esteja Eu vejo teu olhar e ouço tua voz E quando a noite cair eu vou lembrar nós dois Sentir aquela paz quando você chegar Olhar bem nos teus olhos, vem devagar dizer Porque há muito tempo quero te falar Que eu amo você, vem muito mais além Porque um dia eu poderia amar alguém Quero te prometer que vou continuar A cada dia ainda mais te amar 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 Alguém me perguntou sobre mim O que eu podia dizer, disse tudo o que sentia Disse que você era o sol Que brilha e que ilumina Mas não pertence ao sol Disse que era uma estrela E a gente olha o céu pra ver ela E ela continua bem aqui Disse que tens um perfume Que desperta um tal ciúme Que nos faz enlouquecer Ou beija-flor que nina as flores Mas que deixa os seus amores Muito a desejar E falei que era uma solidão Que desperta um pacinho Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é o perigo Pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como o bem e o mal Que caminham juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como o bem e o mal Que caminham juntos todo dia Porró, cavalo de pau Apaixonando os corações Ao vivo Apaixonando o coração Disse que tens um perfume Que desperta um tal ciúme Que nos faz enlouquecer Ou beija-flor que nina as flores Mas que deixa os seus amores Muito a desejar E falei que era uma solidão Que desperta um pacinho Mas quando a gente precisa Se encontra sempre sozinha Disse que era um relâmpago Iluminando uma escuridão Mas que é o perigo Pra qualquer coração Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como o bem e o mal Que caminham juntos todo dia Me perdoe se eu falei demais Só disse o que sentia Você é como o bem e o mal Que caminham juntos todo dia De Fortaleza, Ceará, pra todo o Brasil Vamos apaixonar de coração Cátia Silene Você mora! Esse é forró, cavalo de pau Em nome de São Zú Ah, se eu pudesse estar contigo Nesse universo sem pudor Faria de você meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Lua frateada, solidão Imagem colorida da paixão O teu olhar é tão conquistador Reflete energia, luz e cor Ilumina minha noite escura Arrancando meu peito essa dor Ah, se eu pudesse estar contigo Nesse universo sem pudor Faria de você meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Mas sinto que você está distante Distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce ou pegante Desperta em mim um sonho antigo de amar Mas sinto que você está distante Distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce ou pegante Desperta em mim um sonho antigo de amar Desperta em mim um sonho antigo de amar Oh, oh, cavalo de pau Lua frateada, solidão Imagem colorida da paixão O teu olhar é tão conquistador Reflete energia, luz e cor Ilumina minha noite escura Arrancando meu peito essa dor Ah, se eu pudesse estar contigo Nesse universo sem pudor Faria de você meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Mas sinto que você está distante Mas sinto que você está distante Distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce ou pegante Desperta em mim um sonho antigo de amar Mas sinto que você está distante Distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce ou pegante Desperta em mim um sonho antigo de amar Desperta em mim um sonho antigo de amar Desperta em mim um sonho antigo de amar Deixa eu te pegar no meu colo Acariciar o teu rosto e te falar de amor Deixa eu brincar com meus dedos Descobrir o segredo do teu corpo e o amor Deixa eu falar bem baixinho Sussurrar com carinho tudo o que eu quiser Deixa eu matar meu desejo E com grito de beijos tudo o que eu quiser Deixa do meu jeito eu te amar Pois eu vou te provar igual ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Eu prometo vai ter oceanos de amor Deixa do meu jeito eu te amar Pois eu vou te provar igual ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Eu prometo vai ter oceanos de amor Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Cavalo de pau Deixa eu te pegar no meu colo Acariciar o teu rosto e te falar de amor Deixa eu brincar com meus dedos Descobrir o segredo do teu corpo e o amor Deixa eu falar bem baixinho Sussurrar com carinho tudo o que eu quiser Deixa eu matar meu desejo E cobrir-te de beijos tudo o que eu quiser Deixa do meu jeito eu te amar Pois eu vou te provar igual ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Eu prometo vai ter oceanos de amor Deixa do meu jeito eu te amar Pois eu vou te provar igual ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Eu prometo vai ter oceanos de amor Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Deixa, deixa, não vai se arrepender Deixa, deixa, a minha vida é você Deixa, 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 a minha vida é você Pra mim não há mais jeito Minha esperança já morreu Pois o homem que me amava pertence a outra Não é só meu Por que será meu Deus que eu vivo nessa solidão? As vezes me sinto só As vezes me sinto só Um rir, um rir, um rir, um rir, um rir e outro chora Ou os dois vão padecer As vezes me sinto só As vezes me sinto só Nasce pra depois morrer Um rir, 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 um rir e outro chora Ou os dois vão padecer Cavalo... Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir, 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 uns rir, إلى, um rir, um rir, um rir... O amor é como o sol, nasce pra depois morrer Um ri e outro chora, ou os dois vão padecer O amor Você chegou, como quem nada quer Me enfeitiçou, me fez mulher Gosto do teu sorriso, da tua mão atrevida Gosto do teu jeitinho de amor bandido Hoje não tenho mais dúvidas, és o meu grande amor É chama, amor, é tesão, minha doce paixão Você chegou, como quem nada quer Me enfeitiçou, me fez mulher Gosto do teu sorriso, da tua mão atrevida Gosto do teu jeitinho de amor bandido Hoje não tenho mais dúvidas, és o meu grande amor É chama, amor, é tesão, minha doce paixão Gosto do teu sorriso, da tua mão atrevida Gosto do teu jeitinho de amor bandido Hoje não tenho mais dúvidas, és o meu grande amor É chama, amor, é tesão, minha doce paixão Você chegou, como quem nada quer Como quem nada quer Me enfeitiçou, me fez mulher Gosto do teu sorriso, da tua mão atrevida Gosto do teu jeitinho de amor bandido Hoje não tenho mais dúvidas, és o meu grande amor É chama, amor, é tesão, minha doce paixão Gosto do teu sorriso, da tua mão atrevida Gosto do teu jeitinho de amor bandido Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, que é o calor Me perder com você, viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, que é o calor Me perder com você, viajar Nessas asas de amor pelo ar Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, que é o calor Me perder com você, viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, que é o calor Me perder com você, viajar Nessas asas de amor pelo ar Forró, cavalo de pau Meu coração se entrega a razão E sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me ensine a viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, que é o calor Me perder com você, viajar Nessas asas de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, que é o calor Me perder com você, viajar Nessas asas de amor pelo ar Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis Superei 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 Você, você Minha outra metade Metade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido Sem você É parecer No paraíso Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos E nossos momentos tão difíceis Superei 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 Você, você Minha outra metade Metade E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido Não faz sentido Nunca passa No paraíso Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim É amor, amor em mim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim E não vou deixar Você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu, vê se você me entende Eu sei, não consigo nem me controlar Esse ciúme a me atormentar Sinto o ciúme de tudo, de todos De quem se aproxima, não posso negar Eu sei, não é certo o amor me ajudar Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe eu fico tão louca Cortando as horas pra você voltar Fico acordada, dormi, não consigo Meu pensamento, onde você está? Perdão, meu amor, sei dos teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto, domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Tchau, 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 tchau Fico acordada, dormi, não consigo Meu pensamento, onde você está? Perdão, meu amor, sei dos teus sentimentos Sei que me amam, você me voou Mas o que eu sinto, o domingo tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Cavalo de pau Cavalo de pau Chalalalala Tchau, tchau. Já amanheceu, estou sozinha Pensando em tudo que aconteceu Eu estou te amando loucamente Mas você não sabe o que é o amor Ligo o rádio, quero ouvir uma canção pra te esquecer Mas essa canção só faz lembrar você Sei, vai ser difícil esquecer um grande amor assim Mas o seu amor eu tenho que esquecer Só porque sou doméstica, eu não sirvo pra você Só porque sou doméstica, só te sirvo de prazer Mas eu sei que um dia vai chegar Você de mim vai se lembrar E eu não quero mais você Você brincou com o meu sentimento Amor é coisa de momento Quando ele vem é pra ficar Só porque sou doméstica, eu não sirvo pra você Só porque sou doméstica, só te sirvo de prazer Mas eu sei que um dia vai chegar Você de mim vai se lembrar E eu não quero mais você Você brincou com o meu sentimento Amor é coisa de momento Quando ele vem é pra ficar Forró Cavalo de pau Ligo o rádio Quero ouvir uma canção pra te esquecer Mas essa canção só faz lembrar você Sei, vai ser difícil esquecer um grande amor assim Mas o seu amor eu tenho que esquecer Só porque sou doméstica, eu não sirvo pra você Só porque sou doméstica, só te sirvo de prazer Mas eu sei que um dia vai chegar Você de mim vai se lembrar E eu não quero mais você Você brincou com o meu sentimento Amor é coisa de momento Quando ele vem é pra ficar Só porque sou doméstica, eu não sirvo pra você Só porque sou doméstica, só te sirvo de prazer Mas eu sei que um dia vai chegar Você de mim vai se lembrar E eu não quero mais você Você brincou com o meu sentimento Amor é coisa de momento Quando ele vem é pra ficar Quando ele vem é pra ficar Só porque sou doméstica, eu não sirvo pra você Só porque sou doméstica, só te sirvo de prazer Mas eu sei que um dia vai chegar Você de mim vai se lembrar E eu não quero mais você Será que ainda vou ter chance de te encontrar E dizer E dizer Eu falei Pra mim Foi a primeira vez que eu amei Por isso eu quero tudo outra vez Nem que eu tenho que te procurar Nem que eu tenho que te procurar Não sei Não sei De onde você veio pra me apaixonar De onde você veio pra me apaixonar Desse jeito Que eu não sei Pra mim Você foi como um raio de luar Que penetrou meu corpo e o coração E agora vivo a me perguntar Será 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 Se aquela noite pra você valeu Ou foi só de brincadeira Será Se o amor que a gente fez valeu Ou foi chuva passageira Será Será Se aquela noite pra você valeu Ou foi só de brincadeira Será Será Se o amor que a gente fez valeu Ou foi chuva passageira Será Se o amor que a gente fez valeu Ou foi chuva passageira Será Se a noite pra você vai Ou foi chuva passageira Ou foi chuva passageira Se aquela noite pra você vai Ou foi chuva passageira Ou foi chuva passageira Será Deu desse jeito, eu não sei Pra mim, você foi como um raio de lua Que penetrou meu corpo e o coração E agora vivo a me perguntar Será se aquela noite pra você valeu? Ou foi só de brincadeira? Será se o amor que a gente fez valeu? Ou foi chuva passageira? Será se aquela noite pra você valeu? Ou foi só de brincadeira? Vem meu amor! 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 Amor de paz! Eu quero ver você Me dá o teu amor Não quero te perder Sentir teu calor Oh meu amor! Estou aqui nesse deserto Não tenho você por perto Vem matar a minha sede Eu tô querendo te amar Te amar! Oh meu amor! A tempestade está chegando Vem ser o meu amigo Vem matar a minha fome Vem correndo me amar Oh meu amor! Vem meu amor! Vem meu amor! Oh meu amor! Vem meu amor! Vem meu amor! Cavalo de pau Eu quero ter você Me dá teu amor Não quero te perder Não quero te perder Sentei teu calor Oh meu amor! Estou aqui nesse deserto Não tenho você por perto Vem matar a minha sede Eu tô querendo te amar Te amar! Oh meu amor! A tempestade está chegando Vem ser o meu amigo Vem matar a minha fome E vem correndo me amar Oh meu amor! Vem meu amor! Vem meu amor! Oh meu amor! Vem meu amor! Vem meu amor! Oh meu amor! Estou aqui nesse deserto Não tenho você por perto Vem matar a minha sede Eu tô querendo te amar Te amar! Oh meu amor! A tempestade está chegando Vem ser o meu amigo Vem matar a minha fome Vem correndo me amar Oh meu amor! Oh meu amor! Vem matar a minha sede Vem matar a minha sede Eu tô querendo te amar Te amar! Oh meu amor! A tempestade está chegando Vem ser o meu amigo Vem matar a minha fome Vem correndo me amar Oh meu amor! Oh meu amor! Vem 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 meu amor! Ou coisa assim Aceita O meu amor E volta A me querer Como antes Como antes Pra mim já é o bastante Me aceita de volta Me ame outra vez Eu mudo o meu jeito É só me querer Invade o meu peito Arranca de vez Esse desespero Me ajude a viver Quando você foi Longe de mim Fiquei sem vida Hoje estou assim Escrava de você Sem opção de amar Devolva o meu destino Não basta Dizer que sou Amigo Ou coisa assim Aceita O meu amor E volta A me querer Como antes Como antes Pra mim já é o bastante Cabalho de pau Cabalho de pau Me ajude a viver Me ajude a viver Quando você foi Tá longe de mim Eu fiquei sem vida E volta Volta a me querer Como antes Como antes Como antes Pra mim já é o bastante Não basta Dizer que sou Amigo Eu não abro mão Eu não abro mão Do seu coração Não abro mão Fala 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 coração Desababa de uma vez Diz o que você está sentindo Chora 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 coração É tanto amor guardado no peito Só você sabia o jeito De inverter essa paixão Não vou esperar mais tempo bom Pra esse amor acontecer A tempestade vai passar A calmaria é você É tão gostoso te amar Muito tempo de aprender Seu prazer está esgotando Seu prazer está esgotando A gente tem que se entender Vou direto no seu coração Vou chamar sua atenção Vou fazer você passar mal Por soldador não é igual E a minha não podia ser diferente Eu me arrasso aos seus pés Porque te amo perdidamente Eu não abro mão Desse nosso amor Eu não abro mão Dessa nossa paixão Eu não abro mão Do seu coração Não abro mão Eu não abro mal desse nosso amor, eu não abro mal dessa nossa paixão Eu não abro mal do seu coração, oh, não abro mal Eu não abro de mal Vou direto no seu coração, eu vou chamar sua atenção Vou fazer você passar mal, pois toda dor não é igual E a minha não podia ser diferente Eu me arrasto aos seus pés, quando te amo perdidamente Eu não abro mal desse nosso amor, eu não abro mal dessa nossa paixão Eu não abro mal do seu coração, não abro mal Eu não abro mal desse nosso amor, eu não abro mal dessa nossa paixão Eu não abro mal do seu coração, oh, não abro mal Eu não abro mão desse nosso amor, eu não abro mão dessa nossa paixão Eu não abro mão do seu coração, não abro mão Eu não abro mão desse nosso amor, eu não abro mão dessa nossa paixão Eu não abro mão do seu coração, não abro mão Quando começou nosso caso de amor Teve muita promessa e o destino cruel nos separou Mas estou aqui, te pedindo pra ficar Quando a gente ama, se perdoe, eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, pois sei que você me ama Volta, vem correndo, pois o coração magoado por te chamar Se você quiser, volte por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Quando começou nosso caso de amor Teve muita promessa e o destino cruel nos separou Mas estou aqui, te pedindo pra ficar Quando a gente ama, se perdoe, eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, pois sei que você me ama Volta, vem correndo, pois o coração magoado por te chamar Se você quiser, volte por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo Que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo A flor do bem querer é bem me quer, mal me quer Se me quiser sou feliz, se não quiser bem me quer Corre menina vai dizer a multidão Lampião vem da serra com os seus cangaceiros Eu pago tão dinheiro, mas o que fazer com o Lampião É sorte em baião É sorte em baião É Carol, filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o teu charme em pongo Sua mãe pra Gonzagão É Carol, filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o teu charme em pongo Sua mãe pra Gonzagão O meu sertão é dotado De poeta encantador Que fazendo a rima seus versos De rima de paz e amor O meu sertão é dotado De poeta encantador Que fazendo a vida seus versos De povo trabalhador É Carol, filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o teu charme em pongo Sua mãe pra Gonzagão É Carol, filha de Carolina Toda acesa no salão Jogando o teu charme em pongo Sua mãe pra Gonzagão Vamos nessa! É o cavalo de pau Segura na bandeira Cavalo de pau Vivo pra todo o Brasil Segura! Segura! É Carol, Portaleza E essa tá bonita No meu dia agora, no meu dia Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Vai! Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Desculpe! Morena faceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Morena faceira Cabelo cacheado Cabelo cacheado Teu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Tchururururu Segura! Me chama, morena! Me chama! Cabelo de pau! Quando a saudade afetar Pode me chamar que eu vou Te pego, te boto no colo Te dou carinho e amor Na festa de vaquejada, seja no frio ou calor Quando precisa de mim, pode me chamar que eu vou Não quero ver você triste, não posso te ver chorar Coração bate no peito, parece que quer me matar Preciso tanto te ver, eu tenho que te falar Me apaixonei por você, e meu desejo é te amar Me chama, me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Me chama, me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Quero ver vocês! Me chama, me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor Beleza! Me chama, me chama que eu vou Saiba que eu sou teu amigo e teu amor É isso aí, Fortaleza! Valeu, galera! Diz Porra, cavalo de pau ao vivo Diz que me ama, porra É com você, Helio Barbosa Deixa comigo, Anderson Júnior A galera tá fazendo show com a gente A estrada dá uma tristeza Vou deixar na fortaleza Eu vou ver a minha riqueza, mulher Quando a barco, o meu violão Saudade canta o refrão Eu vou é morrer de paixão, mulher Que nem a prata da lua Que nem o ouro do sol Tem beleza igual a tua, diz mulher Diz mulher Que beleza Diz mulher Diz mulher Diz que eu sou o seu tesão Diz que eu sou o seu amor Com a dor do coração Eu peço por sua desdão Nessa incerteza tem nada Diz que é a minha amada E diz que me ama, porra Se a gente entre na briga Lute, discute, não porra Brigue por essa mulher Mate por essa cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama, porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras A galera Tá escrito em tua testa Tu és mulher que não presta Tu és mulher que não presta Tu és mulher que não presta A rocha Eu peço por sua desdão Eu peço por sua desdão Nessa incerteza tem nada Diz que é a minha amada E diz que me ama, porra Se eu te entre na briga Lute, discute, não porra Brigue por essa mulher Mate por essa cachorra Depois pergunte pra ela Diz que me ama, porra A cachorra da molesta A molesta das cachorras Quero ouvir a galera Tá escrito em tua testa Tu és mulher que não presta A gente me ama Sente firmeza Tá escrito em tua testa Tu és mulher que não presta A gente me ama Que beleza Tá escrito em tua testa Tu és mulher que não presta A gente me ama Vamos de pó ao vivo pra todo o Brasil Quero ver essa menina dançar O ratinho, o cordinho E deixe sua pinga Ai! Sou calvói, sou forrodeiro Sou fraqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Trago amor do coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra pó ao baquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E eu quero ouvir vocês comigo Faço tudo o que puder Vou pra pó ao baquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo as minhas estradas O calvói, sou forrodeiro Sou fraqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Trago amor do coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível Eu quero ouvir Faço tudo o que puder Vou pra pó ao baquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou... Quero ouvir vocês, vai! Faço tudo o que puder Vou pra pó ao baquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Galera sabe cantar bonito Cavalo de pau ao vivo Na mansão do forró Segura o raio então Refechando, galera Swing on, swing on Menina, quando eu te vejo Fico cego de paixão Ai se eu pudesse com beijo Ganhar o seu coração Me dê um copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só a vontade de te ver Menina, quando eu te vejo Fico cego de paixão Ai se eu pudesse com beijo Ganhar o seu coração Me dê um copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só a vontade de te ver O amor Quando invadir o coração É cheio, é enchente De desejo e de tesão O amor Quando invadir o coração É cheio, é enchente De desejo e de tesão O amor Quando invadir o coração É cheio, é enchente De desejo e de tesão O amor Quando invadir o coração É cheio, é enchente De desejo e de tesão Segura chocolate Suíga, meu filho Suíga Essa tarde mais desse forró Uhul Ai Hoje eu acordei tentando te esquecer Revirei o dia Em busca de alegria Em busca de alegria Mas só encontrei Mentiras, mentiras, mentiras Por todos os lugares Em que eu passava Só via você Cada rosto Cada rosto que eu olhava O perfume que eu cheirava Tudo isso era detalhes De nós dois Como vou te esquecer Já nem sei o que fazer Se tudo isso faz lembrar O nosso amor Você é minha vida Você é minha história Você é tudo o que eu quero agora Você é alegria O meu dia a dia A minha vontade de viver Você é minha vida Você é minha história Você é tudo o que eu quero agora Você é minha vida Você é a alegria O meu dia a dia A minha vontade de viver Hoje eu acordei tentando te esquecer Revirei o dia Em busca de alegria Mas só encontrei Mentiras, mentiras, mentiras Por todos os lugares Em que eu passava Só via você Cada rosto que eu olhava O perfume que eu cheirava Tudo isso era detalhes De nós dois Como vou te esquecer Já nem sei o que fazer Se tudo isso faz lembrar O nosso amor Você é minha vida Você é minha história Você é tudo o que eu quero agora Você é alegria O meu dia a dia A minha vontade de viver Você é minha vida Você é minha história Você é tudo o que eu quero agora Você é minha vida Você é alegria Você é alegria O meu dia a dia A minha vontade de viver De viver De viver De viver Oh yeah De viver De viver É paixão Vamos se apaixonar E matar a saudade Forró Cavalo de pau Ao vivo Não basta me levar Pra cama Dizer que me ama Da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O seu olhar me diz O meu coração sente É capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Puxa porroca Cavalo de pau Eita porrozinho Em nome de sons Ou é pretos Não basta me levar Pra cama Dizer que me ama Da boca pra fora Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O teu olhar O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Eu quero um amor pra valer Eu quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura É difícil a procura Mas eu consigo Esse papo de aventura Não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo É difícil a procura Eu quero um amor pra valer Eu quero um amor pra valer Eu quero um amor pra valer O meu erro Eu quero um amor pra valer Eu quero um amor pra valer Eu quero um amor pra valer Ei, 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 ei Fico triste e calada Quando você me diz Coisas que me machucam Pelo que eu nunca fiz Mas se você quer Eu quero e eu não tenho Forças pra você Forças pra você Meu defeito é correr Para os teus braços Depois da briga Te dá sempre razão E assumir o lugar De mulher bandida O meu erro É fazer dos teus erros A minha solidão É ficar com você É ficar com você E ficar pelo ar O que não tem perdão Cava-nos de paz Cava-nos de paz Oh, 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 yeah Pra apaixonar o coração, hein? Escuta aí, ó Procurei no teu olhar Um caminho que me leve ao encontro do teu coração Fotografei o teu sorriso, nos teus olhos tanto brilho Iluminados de paixão O oceano se abriu, o azul surgiu Perfumes e flores Uma luz, um calor, veio devastador Como jamais senti O universo guiará Nossos passos, nossas vidas, nossas noites e no ar Cavalos em pau E quando a carruagem passar A ruíris dando som e cor O livro já virá Pra gente escrever A nossa história de amor E quando a carruagem passar Tão logo quando o sol se for Uma estrela vai brilhar E nós vamos viver A mais bela história de amor O oceano se abriu, o azul surgiu Perfumes e flores Uma luz, um calor, veio devastador Como jamais senti O universo guiará O universo guiará Nossos passos, nossas vidas, nossas noites e no ar E quando a carruagem passar E quando a carruagem passar A ruíris dando som e cor O livro se abrirá Pra gente escrever A nossa história de amor Cola O oceano se abriu, o azul surgiu De amor De amor Sucesso pra você curtir, cavalo de pau Ao vivo pra você Eu hoje passei pela rua onde você morava Lembrei daquele tempo a gente namorava Macas que ficaram fortemente em mim Lembrei nosso primeiro encontro e o primeiro beijo As trocas de olhares primeiro contêjo Sem saber por que esse amor teve fim Cavalo de pau Você jurava me amar Até na eternidade eu acreditava Que era verdade esse amor infinito Essa doce paixão Mas tudo era só ilusão E hoje pago o preço Você tem outro amor em outro endereço E eu fiquei aqui na mesma solidão Ainda vi sua foto presa na parede E a minha boca nos dois beijos sente sede Meu corpo sente falta desse teu calor Embora ainda assim da falta Estou melhor sozinha Pois nunca pertenciu a mim o teu carinho Como sempre foi só ter o meu amor Você jurou amor eterno e uma vida inteira Mas tudo era apenas paixão passageira O fraco vestígio que o tempo apagou Hoje lembra nossa história com arrependimento Lembra que não posso voltar no tempo E consertar aquilo que você quebrou Você jurava me amar Até na eternidade eu acreditava Que era verdade esse amor infinito Essa doce paixão Mas tudo era só ilusão E hoje pago o preço Você tem outra vida e outro endereço E eu fiquei aqui na mesma solidão E eu ainda tenho sua foto presa na parede E a minha boca nos dois beijos sente sede Com você de volta nesse teu calor Embora ainda assim da falta Estou melhor sozinha Pois nunca pertenciu a mim o teu carinho Como sempre foi só ter o meu amor É você Corro, cavalo de pau Você jurava me amar Até na eternidade eu acreditava Que era verdade esse amor infinito Essa doce paixão Paixão, paixão Mas tudo era só ilusão Que hoje pago o preço Você tem outro amor e outro endereço E eu fiquei aqui na mesma solidão E ainda tenho sua foto presa na parede E a minha boca nos dois beijos sente sede Como se divada desse teu calor Embora ainda sinta falta Estou melhor sozinha Pois nunca pertenciu a mim o teu carinho Como sempre foi só ter o meu amor Amor Meu amor But this is the music that I claimed Oh beijão And I have who flam Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, hey Eu queria poder falar O tamanho do meu amor E o que sinto em meu peito por você Mas não consigo explicar Quando de frente eu estou Cara a cara, assim olhando pra você Mas você me olhou Me abraçou E me disse assim Eu gosto muito de você A partir de então eu me soltei E criei coragem, te beijei Foi um beijo longo como uma despedida E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você em minha vida É você que faz meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você, meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade É o favor Cavalo de pau A partir de então eu me soltei E criei coragem, te beijei Foi um beijo longo como uma despedida E você sorrindo disse assim E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você em minha vida É você que faz meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você, meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade Oh, nanarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar A gente briga de tanta besteira E no fim da brincadeira só se sai perdendo Se maltrata, se agride, a cicladia se divide E no fim da brincadeira Quando a gente pode amar Nesse raio de lua Enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita Quando a gente pode amar Nesse raio de lua Enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita A gente briga de tanta besteira E no fim da brincadeira só se sai perdendo Se maltrata, se agride, a cicladia se divide E no fim da brincadeira Quando a gente pode amar Nesse raio de lua Enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita Quando a gente pode amar Nesse raio de lua Enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita É o forró, cavalo de pau A gente briga de tanta besteira E no fim da brincadeira só se sai perdendo Se maltrata, se agride, a cicladia se divide E no fim da brincadeira Quando a gente pode amar Nesse raio de lua Enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita Quando a gente pode amar Nesse raio de lua Enfeitar as nossas vidas, mas que coisa tão bonita É dois pra lá e dois pra cá Vai quebrando já, bombeiro Segura no chote, sanfoneiro Tocas em mim com as tuas mãos Como um dedilado, sanfona Bate mais forte, meu coração Chuta melodia, fogo e paixão Tocas em mim com as tuas mãos Como um dedilado, sanfona Bate mais forte, meu coração Chuta melodia, fogo e paixão Vai tirando uns acordes Dentro do meu coração O meu corpo com o teu corpo Que tremenda tentação Com você a noite inteira Aqui nesse forrózão A gente faz de tudo Que loucura, que paixão Tocas em mim com as tuas mãos Como um dedilado, sanfona Bate mais forte, meu coração Chuta melodia, fogo e paixão Tocas em mim com as tuas mãos Como um dedilado, sanfona Bate mais forte, meu coração Chuta melodia, fogo e paixão Vai tirando uns acordes Dentro do meu coração O meu corpo com as tuas mãos Como um dedilado, sanfona E com você a noite inteira Aqui nesse forrózão A gente faz de tudo Que loucura, que paixão Tocas em mim com as tuas mãos Tocas em mim com as tuas mãos Tocas em mim com as tuas mãos Como um dedilado, sanfona Bate mais forte, meu coração Junta melodia, fogo e paixão Tocas em mim com as tuas mãos Como um dedilado, sanfona Bate mais forte, meu coração Junta melodia, fogo e paixão Essa que balanço gostoso! Aprendi, mereci Fui desleal por deixar-te infeliz Pra viver, sem você Eu me sinto preso ao pensar Nas digitais desse amor Já não sai a mesma dor Sem ter paz Ando sofrendo até um pouco sem te ver Nas digitais o que ficou Foi por causa desse amor Não sei mais Se você quer me ver de novo, não sei Vou buscar meu amor Antes que alguém logo o encontre Vai valer a pena Sou o primeiro que passa por isso Eu prometo a você Largo tudo, perdão pelo que aprontei Veja a minha vida Solidão não suporto mais em mim Aprendi, mereci Fui desleal por deixar-te infeliz Pra viver, sem você Eu me sinto preso ao pensar Nas digitais desse amor Já não sai a mesma dor Sem ter paz Ando sofrendo até um pouco sem te ver Nas digitais o que ficou Foi por causa desse amor Não sei mais Se você quer me ver de novo, não sei Cabalo de pau, volume quente Aprendi, mereci Fui desleal por deixar-te infeliz Aprendi, mereci Fui desleal por deixar-te infeliz Pra viver, sem você Eu me sinto preso ao pensar Nas digitais desse amor Já não sai a mesma dor Sem ter paz Ando sofrendo até um pouco sem te ver Nas digitais o que ficou Foi por causa desse amor Não sei mais Se você quer me ver de novo, não sei Nas digitais desse amor Já não sai a mesma dor Sem ter paz Ando sofrendo até um pouco sem te ver Nas digitais o que ficou Foi por causa desse amor Não sei mais Se você quer me ver de novo, não sei Quem é eu? Segura isso com lima Eita, famosão Não sei mais Se você quer me ver de novo, não sei Não sei mais Se você quer me ver de novo, não sei Pra não lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer Canta comigo Canta comigo! Se um dia... Com aスター.? Com a sofrer... 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 им certain frizz! Com a sofrer... O que é amor... E nel convenient... E na qu ? Estar ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Eu quero te xericar você Essa é a minha palestra Eu quero passar mesmo em você Eu quero passar mesmo em você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra não lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi bom Por essas e outras razões Quero ouvir vocês Vem forte, vai! Se um dia você descobrir O que é o amor E se sofrer E chorar E chorar Eu queria ser Eu queria, não, eu quero Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Ao seu lado Só pra te perguntar Como é ruim a gente amar Isso é Belíssima Avelane Deixa eu ver a luz e pau Meu amor Já vou pro mar Eu vou pescar No meu veleiro Se o mar é vida Vida é mar Com seus mistérios A desventar Saiba que eu te amo E tenho amor Sou apenas o teu pescador Veleiro, vento, vida e o mar Se me levar Meu amor irá contigo Águas profundas Molhadas de sal Sagrado segredo Igual bem e o mal Ondas contantes Que vão e que vêm São coisas da vida E ninguém sabe bem E lá vou eu A pelejar Por esse mar De ilusões E lá vou eu A pelejar Por esse mar De ilusões Eu sou apenas Um pescador Porque seres Reis O teu amor Quero ver essa galera Que é jovem Bonito Porque seres Reis O teu amor Valeu, galera! É cabelo de bola Ouvindo! E eu quero ver essa galera Cantando comigo Para meus amores Diz assim, ó Águas profundas Molhadas de sal Sagrado segredo Igual bem e o mal Ondas contantes Que vão e que vêm São coisas da vida E ninguém sabe bem E lá vou eu A pelejar Por esse mar De ilusões Diz comigo! E lá vou eu A pelejar Por esse mar De ilusões Eu sou apenas Um pescador Porque seres Gay Do teu amor Valeu, vai! Eu sou apenas Um pescador Porque seres Gay Do teu amor Eu sou apenas Um pescador Porque seres Gay Do teu amor Eu sou apenas Um pescador Porque seres Gay O amor de todos vocês Valeu, Fortaleza! Você é a minha estrela Meu barqueiro a galopa Esse teu jeito Tão simples Contagiu meu olhar Quando saio em disparada Nunca falo bem querer Fico toda arrepiada Eu não sei dizer porquê Será amor? Será Será paixão? Será Vem não machuca Meu coração Será Amor? Será Será Paixão? Será Vem não machuca Meu coração Quero somente O teu amor Vem meu barqueiro Me faz feliz Quero somente O teu amor Vem meu barqueiro Me faz feliz Meu barqueiro Meu barqueiro Meu barqueiro Vem é bom Me faz feliz Me faz feliz Cavalo de pau Cavalo de pau Você é a minha estrela Meu barqueiro Meu barqueiro Esse teu jeito Esse teu jeito Meu barqueiro Será Amor? Será 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 Paixão? Será Vem não machuca Meu coração Será Amor? Será Será Paixão? Será Vem não machuca Meu coração Será 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 Não machuca Será Será Paixão Será Você é a minha estrela Você é a minha estrela Você é a minha estrela Eu vou fugir Eu vou fugindo sempre Eu vou sim Ouvir a tua voz Eu não posso negar Eu tenho que fugir Pra não me apaixonar Eu fujo de você Com medo de te amar Sou fugitiva do amor Por não querer me apegar Um coração aventureiro Não pode nunca se entregar Eu sei que sou covarde Mas não vou me deixar levar Eu sei que vou sofrer Por não assumir esse amor Vou fugindo de você Com você dentro de mim Atormentada, apaixonada Mas fugindo mesmo assim Sou fugitiva do amor Eu fujo de você Com medo de te amar Sou fugitiva do amor Sou fugitiva do amor Por não querer me apegar Um coração aventureiro Não pode nunca se entregar Eu sei que sou covarde Mas não vou me deixar levar Mas não vou me deixar levar Eu sei que vou sofrer Por não assumir esse amor Vou fugindo de você Com você dentro de mim Atormentada, apaixonada Mas fugindo mesmo assim Sou fugitiva do amor Sou fugitiva do amor Sou fugitiva do amor Hoje acordei Pensando em nós O que devemos fazer Pra salvar o nosso amor Como entender Nossa situação Eu só penso em mim Você só pensa em você Quem sobra é o nosso coração Estamos assim Quase no fim Querendo ficar Mas sem dar chances pro amor Melhor pensar Renunciar bem mais Deixar o amor falar Se tu me amas Eu quero saber Eu sei que te amo E não quero te perder Vamos tentar Acender essa luz Pra eu e você Hoje eu acordei Pensando em nós Pensando em nós Pensando em nós O que devemos fazer Pra salvar o nosso amor Como entender Como entender Nossa situação Eu só penso em mim Você só pensa em você Quem sobra é o nosso coração O que é o seu coração Oh, roca falo de pau Oh, roca falo de pau Querendo ficar, mas sem dar chances pro amor Melhor pensar, renunciar bem mais Deixar o amor falar Se tu me amas, eu quero saber Eu sei que te amo e não quero te perder Vamos tentar acender essa luz pra eu e você Estamos assim, quase no fim Querendo ficar, mas sem dar chances pro amor Ô pisada boa, isso vai até de manhã, meu filho Olhei pro mar, vi solidão Ouvi das águas a canção Os olhos do céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se me peito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro 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 Com saudades de você Ainda choro 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 Me lembrando de você Eu sofri Choro 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 Eu choro Choro Eu choro Olhei pro mar, fiz solidão, ouvi das águas a canção Os olhos do céu pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó, se me deito na areia estou só Sentindo a presença do nosso passado Então eu choro, 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 choro Com saudades de você ainda choro, choro, choro Me lembrando de você eu sofro e choro, choro, choro Com saudades de você ainda choro, choro, choro Eu choro Então eu choro, choro, choro Com saudades de você ainda choro, choro, choro Me lembrando de você eu sofro e choro, choro, choro Choro, choro, choro Música Vou te buscar naquela estrela buscando tua luz Quando estou sozinha você me conduz Vou te buscar no infinito pra te encontrar Você me purifica Respiro o teu ar Respiro o teu ar Quando eu estou contigo Tudo é bom demais Comigo Quando sempre traz Consigo O paraíso Tudo fica atrás Me perco Com a tua paz Esqueço O que a vida traz Mereço O teu amor e muito mais Vou te buscar naquela estrela buscando tua luz Quando estou sozinha você me conduz Quando estou sozinha você me conduz Vou te buscar no infinito pra te encontrar Você me purifica Respiro o teu ar Quando eu estou contigo Tudo é bom demais Comigo Você sempre traz Consigo O paraíso Tudo fica atrás Me perco Com a tua paz Com a tua paz Esqueço O que a vida traz Mereço O teu amor e muito mais Quando eu estou contigo Tudo é bom demais Comigo Você sempre traz Consigo O paraíso Tudo fica atrás Me perco Com a tua paz Esqueço O que a vida traz Mereço O teu amor e muito mais Oh oh Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Quando eu estou contigo Tudo é bom demais Comigo Você sempre traz Consigo O paraíso Tudo fica atrás Tudo fica atrás Tudo fica atrás Com a tua paz Esqueço O que a vida traz Mereço O teu amor e muito mais Quando eu estou contigo Tudo é bom demais Comigo Você sempre traz Consigo O paraíso Tudo fica atrás Me perco Com a tua paz Esqueço O que a vida traz Me perco O teu amor e muito mais Quando eu estou contigo Tudo é bom demais Comigo Comigo O teu amor e muito mais No meu amor e muito mais Tchau Você foi chegando assim de repente E eu estava nos dias tão carentes Me olhou disfarçando como quem não quer nada E eu fiquei na linha tão calada Você foi chegando assim de repente E eu estava nos dias tão carentes Me olhou disfarçando como quem não quer nada E eu fiquei na linha tão calada Percebi sua timidez me olhando outra vez Mudou seus olhos pra outro lugar quando eu te olhei E viu o quanto era lindo Me olhou sempre sorrindo Naquela hora me apaixonei Me chamou para dançar E eu logo te abracei Era um sonho a começar Viver pra valer E mil beijos nós trocamos Quanto amou você e eu Quando tudo estava um sonho O dia amanheceu E mil beijos nós trocamos Quanto amou você e eu Você foi não sei pra onde Não sequer me disse adeus E mil beijos nós trocamos Quanto amou você e eu Quando tudo estava um sonho Quando tudo estava um sonho O dia amanheceu E mil beijos nós trocamos Quanto amou você e eu Você foi não sei pra onde Nem sequer me disse adeus Cavalo de pau Cavalo de pau Me chamou para dançar E eu logo te abracei Era um sonho a começar Viver pra valer E mil beijos nós trocamos Quanto amou você e eu Quando tudo estava um sonho O dia amanheceu E mil beijos nós trocamos Quanto amou você e eu Você foi não sei pra onde Nem sequer me disse adeus E mil beijos nós trocamos Quanto amou você e eu Quando tudo estava um sonho O dia amanheceu E mil beijos nós trocamos Quanto amou você e eu Você foi não sei pra onde Nem sequer me disse adeus E mil beijos nós trocamos Vem cá, vem dividir comigo Me dá um pouquinho de amor Quero de mais teu carinho Teu olhar de menino E o teu jeito de amar Vem cá, não me deixe sozinho Amor, tenho tanto pra dar Quero ser mais que amiga Se tua menina A você me entrega Desculpe amor Vou não achar a bandeira Pra te falar Desse meu sentimento Olha amor Eu também quero ter você Como quero amar você E te dar momentos de prazer Agora amor Eu não quero é te perder Mas que amigo meu quero ser Me entregar a você Vem cá, vem dividir comigo Me dá um pouquinho de amor Quero te mais teu carinho Teu olhar de menino E o teu jeito de amar Vem cá, não me deixe sozinha Amor, tenho tanto pra dar Quero ser mais que amiga Ser tua menina, pra você me entregar Forró, cavalo de pau Desculpe amor, por não achar a maneira Pra te falar desse meu sentimento Olha amor, eu também quero ter você Como quero amar você E te dar momentos de prazer Agora amor, eu não quero é te perder Mas que amigo eu quero ser Me entregar a você Vem cá, vem dividir comigo Me dá um pouquinho de amor Quero demais teu carinho Teu olhar de menino E o teu jeito de amar Vem cá, não me deixe sozinho Amor, tenho tanto pra dar Vem cá, não me deixe sozinho Te vejo em meus sonhos pra sempre Teus braços eu quero estar Fica comigo, não me deixe sozinho Nessa noite Nesse momento pra sempre Minha vida irá ficar Como sonha, não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Dançando contigo, não me deixe sozinho Fica comigo, não me deixe sozinho Fica comigo, não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Te vejo em meus sonhos pra sempre E se você, não me deixe sozinho E se eu, não me deixe sozinho E se eu, não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Te vejo em meus sonho Te vejo em meus sonhos pra sempre E teus braços eu, não me deixe sozinho Eu quero estar Fica comigo, não me deixe sozinho E se eu, não me deixe sozinho Nesse momento E a minha natalha é Vai! Esse é cavalo de palma Para nós da vida aí Vai! É show demais, uma pessoa Obrigadão, cheiro no coração Senhora, forró, canto, rala de palma Ao vivo pra sua galera E não me deixe sozinho É lento Hoje acordei pensando em você Relembrei em sonhos tudo que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Hoje acordei pensando em você Relembrei em sonhos tudo que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonada Volta, seu travesseiro está dormindo sozinho Eu me sinto passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Volta, seu travesseiro está dormindo sozinho Eu me sinto passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Vamos se apaixonar Vamos se apaixonar Vamos se apaixonar Com tantas brigas o que o céu sem ter você para voar Com tantas brigas o que estamos perdendo Pra que o céu sem ter você para voar Volta, seu travesseiro está dormindo sozinho Eu me sinto passarinho só no ninho Eu me sinto passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Eita, forrozão! Esse é forró, cavalo de pau, ao vivo! Ele se zangou e partiu no primeiro avião Quase morri de tristeza, amor e paixão A lembrança da felicidade presente na solidão Eu senti um amor de saudade partindo o meu coração Ai, paixão! Como o barco no rio se impreva, onde os outros se atrasa Como o pássaro ferido na ponta da asa Telefone dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Eu me sinto passarinho só no rio se impreva, onde os outros se atrasa Eu me sinto passarinho só no rio se impreva, onde os outros se atrasa Eu me sinto passarinho só no rio se atrasa Eu me sinto passarinho só no rio se impreva, onde os outros se atrasa Como o pássaro ferido na ponta da asa Telefone dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizendo te amo Não quero saber o que vão dizer Se eu quiser voltar Se eu quiser voltar meu bem Tudo com você Vou querer zombar de mim Pelas vezes que chorei Que eu dei Sem ser amada Hoje nas ruínas De um caso fracassado Comecei a construir O teu perdão Ninguém pode reagir Contra a força da paixão Amor, sentimento e coração Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você Eu não consigo Se nasci pra sofrer Melhor contigo Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Vou encarar esse perigo Viver sem você Eu não consigo Se nasci pra sofrer Melhor contigo Viver sem você Viva sem você Às vezes que chorei, que amei sem ser amada. Hoje nas ruínas de um caso fracassado, comecei a construir o teu perdão. Ninguém pode reagir contra a força da paixão, amor, sentimento e coração. Se o teu amor é meu castigo, vou encarar esse perigo. Viver sem você eu não consigo, se nasci pra sofrer, melhor contigo. Se o teu amor é meu castigo, vou encarar esse perigo. Viver sem você eu não consigo, se nasci pra sofrer, melhor contigo. Que as balas de pau, não quero saber. Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajuda você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajuda você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Você é um filé do lado que o boi não deita Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé do lado que o boi não deita Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa galera tá demais! Segura, menino! E o sanfoneiro chega curtinho, hein? Ô moça, me deixe solto Eu não nasci para ser pego em alçapão Ô moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Ô moça, me deixe solto Eu não nasci para ser pego em alçapão Ô moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Eu quero ouvir! Nos meus dedos não vou colocar a cola Quero agora os meus dedos entre os seus entrelaçar Estar perto não é o mesmo que está junto Liberdade é estar preso, preso a ti e te amar É o forró, cavalo de pau! Ó moça, me deixe solto Eu não nasci para ser pego em alçapão Ô moça, me deixe solto Só me prenda dentro do seu coração Não queira ser minha gaiola O céu foi feito pra voar Nos meus dedos não é o mesmo que está junto Nos meus dedos não vou colocar a cola Quero agora os meus dedos entre os seus entrelaçar Estar perto não é o mesmo que está junto Está perto não é o mesmo que está junto Liberdade é estar preso, preso a ti e te amar Então me dê a mão E vamos seguir juntinhos Numa só direção Porque a mão e o destino Traz só o caminho Do nosso coração Diz aí, cavalo de pau! E a galera com certeza vai cantar Agora! Como esse luto é tão pequeno Bonito! Jamais eu esperei te ver aqui Desde a última vez Que a gente terminou Não encontrei ninguém Foi pior pra mim Ah! Como eu queria te fazer feliz Não sei por que destino quis me separar Depois de tanto tempo Hoje eu te encontrei Você ainda é tudo pro meu coração Ah! Como esse mundo é tão pequeno Tanto procurei que te encontrei aqui Eu não te esqueci Nem por um momento Sempre achei que um dia você ia voltar Ah! Nunca é tarde pra recomeçar Nunca é tarde pra recomeçar Se ainda existe amor Não deixe acabar Se o próprio destino Que nos separou Quem sabe Ele adora Quero ver essa galera Então me dê a mão Então me dê a mão E vamos seguir E vamos seguir E vamos seguir E vamos seguir Juntinhos Juntinhos Numa só direção Porque a mão e o destino Traçou o caminho No nosso coração Então me dê a mão E vamos seguir Juntinhos Numa só direção Porque a mão Porque a mão e o destino Traçou o caminho E o nosso coração É pra você curtir O teu olhar me atira na cama E diz que me ama Imagino loucuras com você O teu beijo molhado Ardente de paixão No momento envolvente Da tua sedução Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga E me deixa louca Dependente de você Tô com mania de você Tô com mania de você Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga Me deixa louca Dependente de você Eita, isso aqui tá bom demais Cavalo de pau, ao vivo Teu olhar me atira na cama Que diz que me ama Imagino loucuras com você Travesseiros soltos Roupas pelo chão Deixos os loucos Curtidos de emoção Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga E me deixa louca Dependente de você Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga E me deixa louca Dependente de você Eu quero ouvir Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga E me deixa louca Dependente de você Dependente de você Sabe lá o que é gostar de alguém E esse alguém E esse alguém Nem sequer sabe de você É amor por querer e uma paixão Por você É o que sente meu coração E vou fazer Se nem olhas pra mim Sendo assim Como vou ter você Como vou ter você És pra mim Minha eterna razão de ser És enfim Meu amor bem querer Só queria Uma chance pra te mostrar Meu amor E a você toda me entregar Por favor Por favor Deixa a minuto eu te falar Do amor Tudo que eu tenho pra te dar O que vou fazer Pra chamar a sua atenção Pra ter você Bem juntinho de mim Vou esperar Sei que um dia vou ser Guiar Para sempre Bem juntinho de mim Alô galera da nação Corroca o ramo de pau Na 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 Esforço, sucesso! Vem cá, vem dividir comigo Me dá um pouquinho de amor Quero te mais teu carinho O olhar diminuído E o teu jeito de amar Vem cá, não me deixe sozinha Amor, tenho tanto pra dar Quero ser mais que amiga Ser tua menina, a você me entregar Desculpe amor, por não achar a maneira Pra te falar desse meu sentimento Olha amor, eu também quero ter você Como eu quero amar você E te dar momentos de trazer Agora amor, eu não quero é te perder Mas que amigo eu quero ser Entregar a você Forró Cavalo de Pau É bom, eu não quero é te perder É bom, eu não quero é te perder É demais, meu silêncio Meu coração Tá com saudade de você Moro em Rolando, eu não consigo te esquecer O teu sorriso é o que me faz viver Minha tristeza está longe de você Minha paixão Eu não consigo te esquecer Preciso tanto de você, meu bem-querer O teu amor me pergou de uma maneira Que a vida inteira Que a vida inteira eu quero você só pra mim Vem, meu bem Vem, vem, fica perto de mim Vem, meu bem Vem, fica perto de mim Vem, meu bem Vem, fica perto de mim Meu tanto amor Preciso tanto do teu beijo O meu desejo era poder te abraçar Quero ficar perto de você Meu bem-querer E não vejo a hora de te amar Meu coração Tá com saudade de você Moro em Rolando, eu não consigo te esquecer O teu sorriso é o que me faz viver Minha tristeza está longe de você Minha paixão Eu não consigo te esquecer Preciso tanto de você, meu bem-querer O teu amor me pergou de uma maneira Que a vida inteira eu quero você só pra mim Vem, meu bem Vem, fica perto de mim Vem, meu bem Vem, fica perto de mim Vem, meu bem Vem, fica perto de mim Foram Cavalos de pau Meu tanto amor Preciso tanto do teu beijo O meu desejo era poder te abraçar Quero ficar perto de você Meu bem-querer Não vejo a hora de te amar Meu coração Tá com saudade de você Minha paixão Eu não consigo te esquecer Meu coração Tá com saudade de você Minha paixão Eu não consigo te esquecer Meu coração Meu coração E essa vai especialmente pra galera apaixonada Aqui que se faz presente Vai Mesmo que o mundo torce Está faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda E alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber Se alguém vai fazer do meu jeito Vai E esse mundo lá fora Vai ser tua escola Vai te ensinar Você está indo embora E sua falta Chora pra ficar Pra nunca me deixar E me cicatrizar No meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar A porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada Da última noite de amor E o nosso travesseiro Ainda vai estar cheirando A você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar A porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada Da última noite de amor E o nosso travesseiro Ainda vai estar cheirando A você e eu Quando você quiser voltar Com certeza estaremos aqui Esperando por você Vamos nessa, neném Vai Mesmo que o mundo torce Está faltando forças Pra te segurar Eu abri minha guarda E alguém já te aguarda Pra te abraçar Eu só quero saber Se alguém vai fazer Do meu jeito Vai E esse mundo lá fora Vai ser tua escola Vai te ensinar Você está indo embora E sua falta Chora pra ficar Pra nunca me deixar E me cicatrizar No meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar A porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada Da última noite de amor E o nosso travesseiro Ainda vai estar cheirando A você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar A porta aberta Meu amor Nossa cama ainda molhada Da última noite de amor E o nosso travesseiro Ainda vai estar cheirando A você e eu Quando você quiser voltar Direto da mansão do porró Fortaleza, Ceará Cantando com a gente Cavalo de pau Vamos nessa, vamos dançar Vamos curtir assim, ó Escuta aí, ó Vou contar uma história Do meu cavalo alazão Era o meu melhor amigo E deu o nome lampião Pulseiro destemivo Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo O gado valente era medus Fazia o que mandava Subia sério e saia a ação E em toda vaquejada Ele era sempre o lampião Ei, lampião Ei, lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, lampião Ei, lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Era o cavalo mais copado De toda a região E em toda vaquejada Tudo corria pro chão Um vaqueiro respeitado Era sempre campeão Tudo isso só por causa Do meu cavalo campeão Ei, lampião Ei, lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, lampião Ei, lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão É o forró Cavalo de pau Vou contar uma história Do meu cavalo a lação Era o meu melhor amigo E deu o nome lampião Do seu testemido Cavalo ligeiro e corajoso Onde ele ia comigo O gado valente e amedroso Fazia o que eu andava Subia sério e saia a ação E em toda vaquejada Ele era sempre campeão Mas um dia o destino Fez a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não montar Uma novilha assassina Me puxou logo pro chão Com seus tipos desafiados Vem minha direção Sem defesas eu estava Partiu de lá meu alazão E a novilha assassina Acertou seu coração Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mais veloz do meu sertão A metadeira show Florido, que chava, justo e doceano Eu quero ser feliz A partir de agora você curte melhor Com rodadas, desligas Cavalo de pau, cabeceira Vai! Ao vivo Forró, cavalo de pau É assim Em dois dias são eventos Cavalo de pau, ao vivo pra vocês Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Intimidez é focagem O nível é o amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar É amor Pra você Corró, cavalo de pau Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Intimidez é focagem Bonita é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar É amor Pra você Corró, cavalo de pau Corró, cavalo de pau A vida é bom demais E onde estou, cor, não? Ai, que delícia Vai soar!